Bom dia seres gratos do universo, bora para mais um vídeo do nosso devocional da semana A Importância da Oração E hoje, terça-feira, o nosso segundo devocional, o nosso segundo dia do devocional É o Poder da Oração Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Se você ainda não estiver inscrito Ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações de vídeos novos E também, gente, vou deixar para vocês os links das playlists Para você ver, caso você queira assistir os devocionais anteriores Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo Todas as cinco playlists que eu já fiz Porque essa é a nossa sexta semana E se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixe um curtir nesse vídeo E no final, deixe também o seu comentário Porque isso ajuda muito o nosso canal Ok? E agora pega a sua Bíblia Abre no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Gente, esse versículo nos revela o grande poder que a oração possui Especialmente quando feita por uma pessoa justa A oração é um canal pelo qual Deus opera de maneira poderosa em nossas vidas E na vida daqueles que também estão ao nosso redor Ela não é apenas uma forma de comunicação com Deus Mas também é uma ferramenta poderosa para a transformação Para a cura e intervenção divina A primeira parte do versículo nos instrui a confessar nossas culpas uns aos outros E a orar uns pelos outros Isso nos lembra da importância de sermos honestos De sermos transparentes Assumindo assim as nossas falhas Quando confessamos as nossas falhas Os nossos pecados As nossas fraquezas Nós conseguimos encontrar apoio e encorajamento das pessoas certas Das pessoas que irão nos ajudar E isso abre caminho para a cura espiritual Para a cura emocional Orar uns pelos outros é um ato de intercessão Onde nos colocamos diante de Deus em favor de outra pessoa A intercessão é uma expressão de amor É uma expressão de cuidado E tem um impacto muito poderoso nas nossas vidas E Deus nos chama a interceder uns pelos outros Confiando que ele nos ouve e sempre responde as nossas orações A segunda parte do versículo afirma que a oração de uma pessoa justa É poderosa e eficaz Isso nos encoraja a buscar uma vida justa Comprometida com integridade diante de Deus Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus De acordo com o propósito de Deus em nossas vidas As nossas orações se alinham com os seus propósitos E nós nos tornamos pessoas muito mais eficazes Muito mais harmoniosas Muito mais felizes É essencial orar com fé Acreditando que Deus tem o poder de agir em qualquer situação A oração feita com fé É uma demonstração de nossa confiança no poder e na bondade de Deus Acredite Ele é capaz de realizar o impossível E transformar circunstâncias difíceis em nossas vidas Só Deus pode fazer isso Então hoje Pense em alguém que precisa de oração E dedique um tempo específico para interceder por essa pessoa Envie uma mensagem Essa auto-reflexão Essa auto-reflexão Ok? Agora feche seus olhos e vamos para a nossa oração Senhor Deus Agradecemos por nos dar o privilégio de orar e interceder uns pelos outros Ensina-nos a viver vidas justas E a confiar no poder da oração Ajuda-nos a ser transparentes em nossa comunidade de fé Confessando nossas falhas e apoiando uns aos outros em oração Que possamos ver teu poder operando de maneira poderosa em nossas vidas E naqueles por quem oramos Está feito, está feito, está feito E assim é Gente, beijos no coração de vocês E até o nosso próximo vídeo